Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente com seus. Deus, nesse domingo, primeiro dia da semana, e se as primícias são santas, a massa também o é. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar a Deus, o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas serão acrescentadas. Não se preocupe com o amanhã, porque você tem hoje, você tem hoje, você tem agora. E a palavra nos encoraja a levantar. Levante-se e comece a dar passos de fé. Faça as escolhas certas. Dê prioridade ao que realmente tem relevância. Busque a Deus em primeiro lugar. E você vai se surpreender com os resultados. Eles são incríveis. Quantas pessoas que já me disseram isso. Bicho, eu não tinha essa visão. Eu não conseguia ver. E estava lá gemendo. Mas é, ó, onde não há visão, o povo perece. Essa falta de visão. Essa mentalidade que só atrasa. É uma mentalidade que está totalmente fora das escrituras. Porque quando a pessoa passa a pensar a palavra de Deus. Porque ela medita na palavra. Ela realmente crê no que está escrito. Ela vai ver resultados. E eu vejo a alegria das pessoas. Quantas pessoas que dizem isso. Minha vida mudou. Quando eu parei e dei prioridade a Deus. Quando eu entendi. Quando eu criei. O que não andava passou a andar. O que não fluía. Não acontecia. Pessoas que já eram crentes. Frequentadoras de igrejas. E disseram. Eu não desfrutava das promessas de Deus. Mas... Deus não era a minha prioridade. E é lindo de ver. Quando as pessoas dão prioridade a Deus. Elas passam a buscar o Senhor de todo o coração. As mudanças são incríveis. E todas falam isso. Eu vi mudanças assim imediatas. Coisas que não andavam. Começaram a andar. Uma fluidez. A palavra se cumpre. É óbvio. Tudo pode passar. Mas a palavra não passa. Deus vela pela sua palavra para cumprir. E... Ele libera com propósito. E ela atinge o propósito. Então se está escrito. Jesus falou. Você não tem que se preocupar. Com o que vai comer. Beber. Ele ainda fala. Não fiquem ansiosos. Mas busquem a Deus. Em primeiro lugar. E todas as coisas. Tudo que você precisa. Serão acrescentadas. Busque a Deus. Dê prioridade a Deus. Se volta. Totalmente para Ele. Honre o Senhor. Viva uma vida. Que o glorifica. E você vai desfrutar de glória. E sempre de uma glória maior. Por quê? Porque é de glória em glória. Eu amo essa escritura. Está aí escrito que nós vamos transformar de glória em glória. Tem sempre uma glória maior. Eu também amo essa escritura. Que o justo é como a luz da alvorada, da aurora. Que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Ou seja, é uma caminhada progressiva. Tem progresso. As coisas andam. Quando não flui. Não flui. Tem algo muito errado. Porque a vida do justo cresce. Progride. Anda. Flui. Na vida do obediente, as bênçãos acompanham. É lindo. Outro dia mesmo, alguém testemunhou. E usou essa expressão. Bispa, eu vou repetir o que você fala sempre no programa. Minha vida era enxugar gelo, dar murro em ponta de faca, chorar leite derramado. Eu ri. Sabe uma vida que não vai travada? Mas ele falou. Eu colocava, ele usou essa expressão, eu colocava a minha mão. Parece que bastava eu colocar a mão numa coisa pra aquilo dar errado. Ele falou, ó, minha autoestima tava lá embaixo. Porque já minha mulher falava coisas pesadíssimas. Ah, tudo que você faz. Não dá certo. Fico até com medo quando você bota a mão. Porque já vai dar errado. Eu não aguento mais. Nossa vida é uma vida que não vai. Não tem dinheiro pra nada. Nada dá certo. E ele disse o pior que era a verdade. Mas ele falou. Ele tinha tempo pra tudo. Mas não tinha pra Deus. Não tinha também pra família. Dizia que conhecia a palavra. Ele disse. A minha vida era dizer. Eu até sabia repetir os versículos. Mas, eu era aquele que ouvia e não praticava. Então, não acontecia na minha vida. Porque eu não praticava. Eu sabia repetir. Mas eu não praticava. E ele falou. Que teve um dia que ele brigou. Mas a esposa chegou a sair de casa. E chorou muito, muito, muito. E pediu pra Deus. E ele falou. Que ele encontrou o programa num momento assim. Que ele tava pensando até em dar um fim na vida dele. O sujeito que dizia que conhecia a palavra. E sabia repetir. E aí ele disse que ouviu exatamente aquilo que ele já repetia pros outros. Que o problema era essa postura. De se enganar. Porque não adianta nada você ouvir, ouvir e não praticar. Você está só se enganando. E vai se frustrando. Porque tem tantas promessas e não vive. E ele disse que a palavra falou assim com ele de uma tal maneira. Que naquele desespero. Ele já no mesmo dia. Ele veio pra participar de um culto. E ali ele já tomou a decisão. Que ele ia se levantar e agora ele ia fazer tudo que ele não vinha fazendo. E ele começou a orar e dizer, Senhor. Eu quero. Ele disse, eu quero. Parece que eu não vou conseguir. Minha vida está arruinada. Meu casamento, meu financeiro. Ninguém acredita em mim. Nem eu. E ele disse que ele começou a arrumar tudo que estava bagunçado na vida dele. A visão dele foi mudando. Porque agora ele não pegava mais a palavra pra se gabar daquela forma religiosa. Que eu sei isso e aquilo. Ele começou a pegar agora a palavra pra viver. Ele pegava pra ele. E ele disse que foi, assim, muito difícil. Porque foi levando pancada de tudo quanto era lado. Porque não vivia. E tinha muita coisa pra mudar. E a primeira coisa que ele fez foi quebrar uma barreira que ele tinha com o pai. Pedir perdão pra mãe que ele não tinha sido um bom filho. Honra teu pai e tua mãe pra que te vás bem. E seus dias serão multiplicados. Você vai ter fluidez na vida. E ele não levava isso. Sabia repetir, mas não levava isso a sério. E ele disse, é impressionante. Realmente. Quando você desonra pai e mãe. E ele falou, eu fui um filho rebelde. Foi pedir perdão pra esposa. Porque ele também era negligente. Como pediu perdão pra esposa, pros filhos. Porque ele sempre foi negligente. Ele falou, eu não era bom filho, bom marido, bom pai. Mas eu fui ouvindo. E agora pegando pra mim. Ele era uma pessoa que não dava satisfação pras pessoas. Se comprometia, mas não cumpria. Então ele começou a ligar pra gente o que ele devia. E a dar satisfação. Ele disse que uma ligação, por exemplo. Que ele chegou a mudar o telefone dele pra não ser encontrado. Quando ele ligou pra pessoa, a pessoa falou. Não, mas quem quer mesmo? Não, não pode ser. É você que tá me ligando? Rapaz, eu tentei falar com você por tanto tempo. Acho que mais de dois anos. Então, ele disse que tinha muita coisa pra arrumar. Muita coisa. Ele entendeu sobre integridade, verdade, palavra. E que não adiantava nada. Ter uma Bíblia, dizer que conhecia, repetir e não viver. E foi priorizando a Deus, a família, quebrando barreiras, pedindo perdão, agindo com integridade, dando satisfação aos credores, pedindo perdão pra gente que ele tinha feito mal. Ele disse que tinha, quando ele realmente pegou a palavra, ele falou, eu achei que eu não ia conseguir. Porque era muita bagunça. Eu vi porque que não tinha como a minha vida andar. Era toda bagunçada. Minhas finanças, minha maneira de lidar com as coisas. Eu era indisciplinada, eu não ia até o fim nas coisas. Então, assim, eu sabia reclamar, porque aqui na minha vida não acontece. Mas, eu não colocava em prática. Então, eu reclamava, mas eu não fazia a minha parte. E foi um processo. Um processo de restauração. E foi muito importante, porque ele disse que ele chegou nos 52 dias. Eu agora não estou me lembrando que ano que foi. Mas não faz muito tempo. E ele entendeu que ele precisava, assim, de uma restauração, uma libertação. A mente dele tinha que mudar. Ele não tinha visão nenhuma. Do verdadeiro evangelho. De como ser um homem de verdade. Tinha que mudar tudo. E ele disse que, assim, foi um processo de limpeza. E o que ele, por muito tempo, fez foi isso. Consertar coisas. E ir arrumando. E ele foi plantando uma semente diferente. E é tão lindo, né? Ver a restauração. Porque, ele disse, é impressionante. Tudo que não andava na minha vida, passou a andar. Mas, Deus passou a ser a prioridade da minha vida. Fazer a coisa certa. Então, tudo mudou. Tudo. E ele disse que ele era uma pessoa que causava insegurança em todo mundo. Hoje, ele vê que as pessoas enxergam nele já uma referência. A mulher tem segurança, a esposa, nele. Porque a vida é outra. Ele disse que conseguiu pagar dívidas. Tem crescido. E ele tem visto as coisas, assim, tão diferentes. Porque ele falou, olha, antes não tinha. Eu não tinha nem perspectiva. Hoje, já eu consigo pagar minhas contas em dia. Não falta nada. E eu sei que isso é só o começo. Então, isso pra mim é muito forte. Quando você coloca Deus em primeiro lugar. Você adquire essa visão. A visão certa. E passa a praticar a palavra. É impossível a sua vida não explodir. É impossível. As coisas são transformadas. Nós estamos nesta fé. Nos 52 dias. E são tantas restaurações. Todos os anos. Esse é um portal incrível. Que é um são que é derramada de restauração. Sabe, as pessoas chegam. Muitas, sem esperança, sem perspectiva, sem visão nenhuma. Cansadas. Mas vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E quando elas começam a buscar a Deus seriamente. Quando elas se jogam no Senhor. De verdade. Elas vão vendo mudanças. E mudanças. Porque Deus não mudou. O Deus que foi lá com Nemias. Porque ele se levantou. A distância. Lá na fortaleza de Susana. Quando ele ficou sabendo de como estava Jerusalém. Ele não aceitou. Isso é maravilhoso. Quando uma pessoa se levanta e diz. Não. Não vai ficar assim. Eu não aceito. Eu vou fazer algo. E muitas pessoas chegam decididas. Chega. Não vai mais ficar. Desse jeito não. Que foi o que Nemias falou para todo mundo. Olha a situação em que estamos. Olha que situação humilhante. Vamos reconstruir. E eles saíram daquela situação humilhante. Mas porque alguém se levantou. E liderou aquela restauração. Alguém tem que se levantar. Alguém. E quando um se levanta. As mudanças vão acontecendo. E todos são beneficiados. E vá atraindo todo mundo. Então ó. É tempo de restauração. Não se distraia. Focalize a coisa certa. Busca Deus como você nunca buscou. Priorize-o. E tudo o que você precisa. É acrescentado. Porque a palavra se cumpre. E olha que palavra maravilhosa. Números 17. O Senhor disse a Moisés. Peça aos israelitas. Que tragam doze varas. Uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder. Líder em sua vara. Na vara de Levi. Escreva o nome de Arão. Pois é preciso que haja uma vara. Para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro. Em frente a arca das tábuas da aliança. Onde eu me encontro com você. A vara daquele que eu escolher. Florescerá. E eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas. E seus líderes deram-lhe doze varas. Uma de cada líder das tribos. E a vara de Arão estava com elas. Entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão que representava a tribo de Levi. Tinha brotado produzindo botões e flores. Além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança. Para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso por a fim a queixa deles contra mim. Para que não morram. E Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Eles se queixavam e reclamavam de Moisés e de Arão. E era tanta rebelião. Mas o Senhor falou. Eu vou mostrar. Se esse povo ainda não entendeu. Eu vou mostrar. Quem eu escolhi para ser sacerdote. E aí você pode abrir. Abra o leque. Às vezes tem tantas situações acontecendo. Mas quando o Senhor age na vida de uma pessoa. Fica evidente que ele está com ela. Que ele a chamou. Que ele a escolheu. Porque a vida dela floresce. Frutifica. E foi exatamente isso que aconteceu. A vara de Arão foi a que frutificou. Floresceu. E todo mundo calou a boca. Porque viu que Deus estava com o Arão. E eu creio que Deus está mandando uma mensagem para você. Coloca nas mãos de Deus. Eu não sei o que você está vivendo. Mas coloca isso nas mãos de Deus. Porque Deus vai deixar isso evidente. Claro. Claro. Que ele está com você. Ele vai te erguer. A sua vara vai florescer. Vai frutificar. Todos vão ver que ele é com você. E eu creio que Deus está falando aqui com alguém. Não se meta em confusão, em nada. Apenas ore a Deus. Confie nele. Agrade-o. Priorize-o. Coloca tudo diante dele. E quem vai te honrar é Deus. Quem vai te erguer é Deus. Com a bênção de Deus. O favor de Deus. Você vai frutificar. Você vai florescer. E vai ficar evidente. Que Deus escolheu você. Que Deus está com você. O favor de Deus. Sendo derramado na vida de uma pessoa. Fica evidente. Claro como o sol do meio dia. De que Deus está ali. E Deus vai fazer isso na sua vida. A sua vara é que vai florescer. Vai frutificar. Deus vai fazer sua vida florescer. Frutificar. É o favor dele. Sendo derramado aí. Não tema. Não olha para lado nenhum. Não vá na força do braço. Vá na fé. Porque quem vai fazer. Frutificar. Florescer. É Deus. Então faça a sua parte. E o favor de Deus será derramado na sua vida. E todos vão ver. Que ele é com você. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já. Para a gente orar. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida amada. Eu abençoo cada lar. Eu peço que a graça, o favor do Senhor, sejam derramados sobre cada um. As famílias, os lares. Que a paz, a alegria tomem conta dos corações. Visita agora. E que essa pessoa tome a decisão de se levantar. E dar prioridade ao Senhor. Praticar a palavra. Porque isso muda tudo. Eu não sei o que ela está vivendo. Mas o Senhor está garantindo a ela. Confia. Obedeça. Dê passos de fé. Confie em mim. Porque eu vou te favorecer. E vai ficar evidente que eu sou com você. Você vai florescer. Sua vida vai frutificar. Abençoa lá e as famílias. Todos que enviaram seus pedidos por oração. Eu consagro tudo, Senhor. Tomo posse de mudanças. Do sobrenatural. De milagres. E sabemos que milagres são provocados. Quando nós cremos. E damos passos de fé. Nós vivemos. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Profetiza o dom da riqueza. Da prosperidade. Uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores. Porque nós precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam se levantando. Com decisões firmes, seguras, convictas, tomadas. É hora de mudar o rumo. E confiar. Apenas priorizar o Senhor, obedecer. Isso muda tudo. O Senhor vai deixar claro que o Senhor é com ela. Ela vai frutificar. A vida dela vai florescer. Vai frutificar. E todos verão. E seja lá o que for que ela está vivendo. Vai cair por terra. Os inimigos, os rebeldes serão envergonhados. Como foi aqui nos dias de Moisés. E ela vai ser honrada diante de todos. Eu abençoo o teu povo. Eu agradeço demais. Obrigada. Amém. 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 Deus é bom. O número do Describida é 0. Operadora 11. 3 2 9 6 9 4 4 9. Rua Taquari 9 9 5. Na Moca. Onde eu fico. Onde vou estar às 9. Com clamor dos 52 dias. Isso em todos os nossos templos. Quarta ou terceiro jejum. Em todos os nossos templos. Abrimos meio dia. Fechamos a noite. E não paramos. Não se distraia. Foco. Busque a Deus. Se joga nele como nunca. E viva o melhor tempo da sua vida. Conta com a gente. Se o Senhor Jesus não voltar. Eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém. Bem-م. E mudança de vida. Legenda Adriana Zanotto